Fala aí, empreendedores! Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do dia em que o YouTube quebrou o meu canal. Exatamente, quebrou ele. Deu um chute naquelas partes onde nós, homens, não gostamos muito de dar chutes. Bem nas tábulas redondas. Esse vídeo não vai ter muita enrolação. Prazer, meu nome é Gabriel. Esse daqui é o Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática. Então, bora pra prática. Beleza, galera. Antes de eu explicar o que aconteceu em si com o canal, tô fazendo mentoria lá no nosso Instagram, Mentorias Individuais. É só me chamar lá no Instagram, arroba gabrieldiasbpp. Chama lá que vai ajudar bastante o nosso canal. E se você quiser apoiar o canal, primeiro link na descrição. Eu preciso falar uma única coisa, que é sobre nunca esperar nada. Nada. Do YouTube. E isso não serve apenas para o YouTube. Pra você que tá trabalhando com Facebook, Instagram, Twitter, qualquer plataforma. Qualquer plataforma que não seja sua plataforma, não depende exclusivamente dela. Nunca depende apenas de uma plataforma. Porque você não sabe o que essas plataformas podem fazer com você. E normalmente o que você tá fazendo nessas plataformas? Está trabalhando, está ganhando dinheiro. Então, pode acontecer de um momento pro outro que essas plataformas te quebrem. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom pra iniciar, né? Mas, vou explicar aqui o que aconteceu com o Quartz Bilionários. E se você não sabe o que é Quartz Bilionários... Ó, quer dizer, aqui, né? Vai ter um keycard aqui, onde eu explico como funciona o Quartz Bilionários. E como é uma forma simples de ganhar muito dinheiro aqui na internet. E a Velcrox Company é a nossa startup que cria conteúdos para a internet. Tanto pro YouTube, tanto pro Instagram, tanto pro YouTube... Tem como criar conteúdo pra internet, a gente vai lá e cria. Independente da plataforma. Nunca dependa de uma plataforma, ok? Não se esqueçam disso. Mas, beleza, o que aconteceu? Estávamos com uma ideia brilhante. Eu achei que era brilhante, pelo menos. É, no YouTube, a gente posta vários vídeos. E os primeiros vídeos, normalmente, eles não... Ninguém vai assistir. Porque o YouTube não mandou esse vídeo pra outras pessoas. Por quê? Porque eles são novos, você tá começando, você pega pouca visualização. É normal. Depois que o canal começou a alcançar mais pessoas, a gente teve uma brilhante ideia de privar os vídeos antigos, excluí-los e reupá-los. Aí que o YouTube falou assim... Ah, bonito, né? Claro que foi uma ideia... Eu achei muito boa, né? Não só eu, né? Porque eu não tô sozinho no quarto de treinários. Mas aprendemos, na prática, um negócio muito importante. Não tente ser mais esperto que o YouTube. Pode ter até um pezinho lá na ganância. Porque qual que era o nosso objetivo? Nosso objetivo era repostar um vídeo que ninguém viu. A gente sabia que era bom o vídeo. Ninguém tinha visto, porque o YouTube não mandou pra ninguém. Porque foi um dos primeiros vídeos que saíram no canal. Então a gente falou assim... Ah, aproveitar que a gente tem um alcance bom agora. Porque quando você posta um vídeo novo, vai ter aquelas pessoas que já estão acompanhando o canal. Então a gente posta algo novo, as pessoas vão ver. Só que aconteceu um pequeno probleminha. Quando nós fomos privar os nossos vídeos, aconteceu algo muito, 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 muito triste. Na hora, na mesma hora. O que eu fiz? Eu selecionei alguns vídeos do Quartos Milionários para privar. E tem uma ação no YouTube que você pode privar. Você não precisa privar um de cada vez. Clicar em um ali, privar e já era. Não. Você pode selecionar alguns e privá-los tudo de uma vez. Então foi essa a opção que eu escolhi. Cara, não passou um minuto para eu perceber a cagada que eu tinha feito. Foi muito rápido. O que aconteceu? Tem um gráfico no YouTube que ele conta as suas visualizações nas últimas 48 horas. Cada barrinha que aparece é o tanto de visualizações que você ganhou em uma hora. Eu lembro que uma hora antes disso acontecer, isso aconteceu do meio-dia a uma hora, das 11h e meio-dia. Ali pelas 10h até as 11h, a gente tinha conseguido 8 mil visualizações. Em uma hora. Meio-dia e 20h, meio-dia e 26h, quando aconteceu isso. Eu fui olhar esse gráfico novamente e já tinha se passado meia hora e não tinha nem pego 2 mil visualizações. Aí eu fiquei, meu Deus. Eu sou um cara que eu sinto quando deu merda. E eu percebi que tinha dado merda. Tinha dado muita merda. E ia acontecer algo muito triste. E não é normal você estar tendo 7 mil views por hora, 8 mil views, 9 mil views e do nada... 1.600, 2 mil. Não é nada. Vocês estão vendo aí as imagens. Não é nada normal. O YouTube é tipo como se fossem ondas, né? Ondas, esses horários, sempre é assim. Sempre é desse jeito. Quando não tá assim e, tipo, acontece algo, tipo... E o que aconteceu? É porque você fez alguma coisa. Não necessariamente você. Mas o YouTube fez alguma coisa com você. Então o que ele fez? Ele limitou o alcance que nós tínhamos em nossos vídeos. E quando ele limita o nosso alcance... Fudeu de vez! O seu canal automaticamente perde visualizações. Porque quem manda no YouTube é o algoritmo. É o algoritmo que vai mandar seu vídeo pros outros. É o alcance. E nesse alcance nós teremos o CTR, o click to rate. É a porcentagem de pessoas que viram a sua thumbnail, impressões e clicaram. Se de mil pessoas, duzentas clicaram no seu vídeo, CTR de 20%. O que aconteceu no nosso caso, acabou a impressão. Acabou a impressão. E ficou naquele gráfico morto. De oito mil horas, sete mil horas. Mil views, novecentas, oitocentas, setecentas, seiscentos, quinhentos. E ficou nessa. Ficou nessa por um pouco mais de quarenta e seis horas. Quarenta e seis horas nessa. E eu acho que a pior parte de tudo isso foram os sentimentos que eu tive. Porque eu falei, mano, o canal acabou de explodir. O canal está estrondoso. Um dia antes tinha conseguido cento e oitenta mil views. E no outro dia eu acabei com tudo. E sabe qual que é o problema? A gente não sabia que a gente ia ficar quarenta e seis horas nessa. E o YouTube não explicou nada. O YouTube só, tipo, toma na orelha. Prejudicou totalmente o canal. Prejudicou totalmente o canal. O que aconteceu? As únicas pessoas que estavam assistindo o vídeo. Eram aquelas pessoas que já assistiam o Corto Milionários. Ou que eram inscritas no canal. Então os nossos vídeos virais. É o vídeo viral que vai fazer você bombar, né? Que vai fazer você crescer. Um vídeo viral pode trazer várias views em outros vídeos. Então o YouTube limitou as visualizações desses vídeos virais. Que a gente tinha. Vídeo de mais de cem mil views. O vídeo que estava chegando a duzentas mil views. E assim por diante. Então caiu, em geral, a visualização. Vocês podem perceber que de cento e trinta mil para sessenta mil para dezesseis mil é muita coisa. Por que eu falo para vocês não dependendo do YouTube? Eu sei que no começo é muito complicado. Não tem como eu, hoje em dia, né? A Velcrox Company. A gente não consegue não depender do YouTube. Porque todas as nossas rendas estão no YouTube. Mas no começo. No começo é natural ser dependente de uma plataforma. Mas nunca, nunca se limite a uma plataforma. Só se aquela plataforma for a sua. Mas mesmo assim, eu acho que é bom ir para outra plataforma também. Nunca dependa de uma plataforma, ok? Principalmente por causa da renda. Imagina que você só tem aquele canal. E esse canal tem um custo. Tem um custo mensal. Você tem que pagar os seus custos. E se o YouTube quebrar suas pernas, seu faturamento vai cair também. Vai ser muito perigoso. Você pode perder um canal. Claro que no nosso caso aqui, no Bora Pra Prática, a gente aprende a fazer o negócio na prática. Tudo depende da gente. E se o custo desse canal fosse alto? E se ele se sustentasse por meio das visualizações? E do nada... Que desgraça misericórdia! Muito perigoso. Então se você tiver outros canais no YouTube, já é uma forma de diversificar. E se você tiver outros canais em outras plataformas, já é melhor ainda para você diversificar. Então por isso você tem que fazer dinheiro em todas as plataformas. Muitas pessoas perguntaram sobre esse acontecimento. O ensinamento que eu tirei desse acontecimento foi que... Ainda bem que foi agora. A gente estava com 14 mil, 15 mil inscritos. E a gente estava conseguindo 8 mil views por hora, né? É muita view. É bastante. É muito bom. Mas imagina se nós tivéssemos 150 mil inscritos e a gente tivesse aquela ideia de privar os vídeos. Não podia ser 8 mil views por hora. Podia ser 15 mil, 20 mil. Dobro, triplo. E a gente perder o dobro, o triplo. Ainda bem que foi agora. A gente aprendeu. E o YouTube não vem com um manual de instrução que você sabe tudo certinho o que vai acontecer. Não sabe. Não sabe principalmente porque muda todo o ano. Então, não dependam do YouTube. Ele é perigoso. Seu vídeo, seu canal, seu nicho, ele pode estar lá bombando. E do nada o YouTube fala assim. Ah, não gostei não. Não quero mais que o pessoal assista assim não. Pá! Leve um chute. Não é só no caso de privar vídeo. Isso pode acontecer em muitos critérios. Até mesmo você falar algo que o YouTube não gosta. Ele vai direto na raiz. Ele vai direto na fonte. Ele vai no alcance. Onde o YouTube, ele pode tanto fazer você explodir, tanto fazer você morrer. A gente tem que ser otimista. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para tudo que for vir. Então, se preparem. Treine bastante. Nada de mimimi. E bora ganhar dinheiro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo bem de trocação de ideia. Porque tiveram muitas perguntas do acontecimento. Eu já tinha trazido em um vídeo. Que a gente levou o chute. Eu falei isso no vídeo anterior. E o pessoal falou. Traz, sai, fala, fala, fala. Falei. Tô falando aqui. Então, já deixe seu like. Fico muito feliz com o feedback que vocês estão dando nos vídeos. Agradeço muito. E é só o começo, galera. Tem muita coisa para trazer aqui. Muito dinheiro para a gente ganhar ainda. Demorou? Então é isso. Falou. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho